AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER Mas olha aí como é que tá os menino Tá comprando e adquirindo O que sonhou e o que tem vontade De ir na visera na comunidade A paniquete da vila pousou Filhar criada com carinha Mais uma louca que dá direção Que dama as rejas do seu coração Vou dar um giro na favela Tira a onda no Mandela Vou chegar de amanhã guardar o foguete Sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela Tira a onda no Mandela Chega de manhã guardar o foguete Sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER O que sonhou e o que tem vontade De ir na visera na comunidade A paniquete da vila O que sonhou e a vila pousou Filhar criada com carinha Mais uma louca que dá direção Que dama as rejas do seu coração Vou dar um giro na favela Tira a onda no Mandela Vou chegar de amanhã guardar o foguete Sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Vou dar um giro na favela Tira a onda no Mandela Chega de manhã guardar o foguete Sem dar goela Sem ela saber que eu tava com a amiguinha dela Ave Maria, TINHA QUE SEU DIORER AVE MARIA, TINHA QUE SEU DIORER